Para celebrar o mês do Orgulho Gay, eu gostaria de partilhar com vocês algumas experiências sobre amor LGBT. Meu nome é Márcio Busato, eu sou psicólogo, eu sou gay e este é o Momento Mais Saúde. A gente vive hoje uma sociedade que fala de maior aceitação, de conviver, de inclusão do público LGBT, mas a verdade é que quando nós pensamos no amor LGBT, nós encontramos esse amor hoje na sociedade de algumas maneiras que não são tão legais. Por exemplo, através de xistes, dizendo se você é contra o casamento gay, não case com um gay. É bacana pensar isso? É. É um jeito de trazer reflexão? É. Mas é um xiste, é uma piada, é uma brincadeira. Outro lugar muito comum da gente encontrar pessoas falando sobre gays são nos stand-ups. Stand-ups comedy. Ou seja, é motivo de piada. A gente vê situações que não são de verdadeira inclusão. Porque se nós pensarmos bem, nós gays, não podemos ainda andar de mãos dadas na rua com o namorado, nós não podemos beijar, nós não podemos flertar livremente fora do gueto. Então todas essas situações, elas trazem um sofrimento psíquico para o gay, elas trazem uma sensação de exclusão da sociedade. A orientação de uma sexualidade, ela nunca deveria ser motivo para orgulho ou vergonha, mas a nossa sociedade fez assim. Nós viemos de uma sociedade marcada por vários preconceitos. Algumas pessoas podem não gostar, mas eu considero muitos desses preconceitos como preconceitos da nossa sociedade católica cristã. onde a homossexualidade, muitas vezes, durante muito tempo, ela foi vista como um distúrbio, como uma doença, como um pecado. E mais recentemente, nessa onda de aceitação, eu ainda ouço pessoas falando em escolha. Ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser hétero. As pessoas nascem assim. E se há uma divindade, se há uma espiritualidade nas pessoas, precisamos entender que foi este Deus que fez a pessoa dessa forma. Este Deus fez a pessoa do jeito que ela é. Então, sim, é necessário celebrarmos o orgulho de sermos nós mesmos. O que eu tenho percebido na minha prática clínica é que as pessoas entram no armário, colocam a sua sexualidade na porta do armário, e elas não saem mais. E, ao não saírem, elas não conseguem vivenciar quem elas são. Elas não conseguem explorar os seus próprios potenciais de vida, muitas vezes, maravilhosos. Nós vemos pessoas que são amorosas, que são prestativas, que são trabalhadoras, que são super inteligentes, ou que são exigentes, enfim, são pessoas. Mas, quando coloca a sexualidade na porta do armário, tudo isso fica escondido. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditava, e ouço muitos pacientes meus falando isso, que se eu me aceitasse gay, se eu me admitisse gay nos locais de trabalho, eu não seria aceito. Eu sofreria rejeição, eu sofreria preconceito, eu seria motivo de piada. E o que eu descobri, na medida em que eu fui me libertando desses medos, é que eu ganhei respeito. Quanto mais eu me revelo, quanto menos eu me escondo, mais respeito eu tenho conquistado nos meios por onde eu passo. E eu não preciso mais ter vergonha de quem eu sou. E eu percebi que, ao fazer isso, eu deixei virem à tona muitas características muito bacanas da minha personalidade. Então, eu queria deixar essa mensagem. Nós queremos respeito. Nós queremos ter direitos iguais a qualquer cidadão brasileiro. Nós queremos respeito por ser quem somos. Nós queremos respeito por amar quem nós amamos. Se você precisar de acolhimento, ajuda ou orientações, entre em contato com a Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato. Pelos telefones 41 3015 0523 ou pelo WhatsApp 99989 8027. Nossa equipe especializada está pronta para te atender. E lembre-se, você não está sozinho. O sindicato está sempre ao seu lado.